RKA4JL – Fala, galera do Khan! Então, neste vídeo, faremos um outro exemplo de integral de linha. Então, digamos que eu tenha a superfície definida por f é igual a ². Primeiramente, vamos ver através de uma animação como se dá essa superfície. Então, aqui está, e você pode ver que, na direção x, o seu contorno é feito por parábolas, dado que uma das variáveis aqui está ao quadrado. Nós teremos para este exemplo também um caminho que começa aqui no par ordenado 2,0, ou seja, x igual a 2 e y igual a zero. E esta parte do caminho terá um perfil circular que se moverá no sentido anti-horário e terminará no par ordenado 0,2. Diferente dos outros exemplos que nós fizemos, este setor circular aqui terá raio igual a 2 e não igual a 1. A partir deste ponto, o caminho continuará no sentido menos y até o ponto 0,0, e, por fim, o caminho se fechará indo até o ponto 2,0. Então, temos aqui um caminho fechado, que chamaremos de C, e o que nós estamos tentando avaliar aqui é a área de superfície formada por essas paredes que vão do plano xy até a superfície que nós definimos ali em cima. Então, vamos marcar aqui quais superfícies estamos falando. Aqui no eixo x teremos uma parede triangular, digamos. Aqui, entre o caminho circular que definimos e a superfície, teremos uma forma geométrica não definida. E, através do eixo y, teremos uma parede que tem uma parábola crescente aqui no seu topo. Então, aqui está esboçada a área de superfície que nós iremos calcular. E, se quisermos definir esta área aqui de maneira simplificada, ela será a integral ao longo do caminho de C, de f , então, x mais y², vezes o ds, que é o infinitesimal do comprimento aqui do nosso caminho C. E, como este caminho é um caminho fechado, nós chamaremos esta integral de integral de linha fechada, que é representada por esta bolinha aqui no símbolo da integral. E o que isso significa é que o caminho retorna ao seu início. Então, como que solucionamos esta integral? E um bom início é achar este caminho e, para simplificar, nós iremos dividir esta integral em três integrais, uma para cada parte do caminho. Vamos começar por este setor circular aqui, que possui raio 2. Para defini-lo, iremos dizer que x é igual a 2 vezes cos t e y é igual a 2 vezes sen t. Para tanto, iremos definir também que t está entre zero e π sobre 2. E, essencialmente, este t aqui será o ângulo ao longo do nosso caminho circular. Então, definido o nosso caminho, podemos começar a trabalhar na integral. Como vimos nos vídeos anteriores, nós teremos que achar dx dt e dy dt para conseguir definir o nosso infinitesimal ds. Então, vamos aqui realizar as derivadas. dx dt será menos 2 vezes sen t e dy dt será 2 vezes cos t. Agora, teremos a nossa integral definida entre zero e π sobre 2 de x mais y² vezes o nosso ds, que é a raiz quadrada de menos 2 vezes sen t² mais 2 vezes cos t², e tudo isso vezes o infinitesimal dt. Agora, nós podemos substituir a nossa parametrização aqui na função da superfície, que definimos no início do vídeo. Então, novamente, teremos uma integral de linha fechada definida entre os pontos zero e π sobre 2 de 2 vezes cos t mais 2 vezes sen t², vezes o nosso ds, que realizando estas potências aqui, será a raiz quadrada de 4 sen²t mais 4 vezes cos t, tudo vezes dt. Agora sim, nós podemos começar a simplificar a equação e, por fim, retirar as integrais ou antiderivadas, como preferir. Aqui dentro desta raiz, nós podemos fatorar o número 4, ficando apenas com sen²t mais cos²t, que nós já sabemos pela relação fundamental da trigonometria, que é igual a 1. Então, no fim, teremos apenas a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, vamos aqui embaixo reescrever a integral. Integral definida entre zero e π sobre 2 de 4 vezes cos t mais 8 vezes sen²t por dt. Agora, para conseguirmos simplificar mais ainda esta equação, nós temos que lembrar de uma outra relação trigonométrica, onde sen²t, ou de qualquer outra variável, é igual a ½ vezes cos 2t. E, agora, nós iremos substituir esta relação aqui na nossa equação. Então, teremos a integral de 4 vezes cos t mais 8 vezes ½, que é 4, vezes 1 menos cos 2t. E, por fim, teremos a integral de 4 vezes cos t mais 4 menos 4 vezes cos 2t. Podemos, agora, finalmente, tirar as integrais. Para este primeiro termo, a integral de 4 cos t é 4 sen t. A integral do segundo termo aqui é 4 vezes t. E, por fim, a derivada do último termo é menos 2 vezes sen 2t. E, agora, nós avaliamos este resultado entre zero e π sobre 2, que são os limites inferior e superior da nossa integral. Então, teremos 4 vezes sen π sobre 2, mais 2 vezes π, menos 2 vezes sen π, menos zero. 4 vezes sen π sobre 2 é 4, 2π é 2π, e 2 vezes sen π é zero. Então, por fim, teremos que esta primeira área aqui, que estamos calculando, referente a 1 quarto de uma circunferência, é igual a 4 mais 2π. E nós podemos terminar este vídeo por aqui e, nos próximos vídeos, iremos realizar as outras duas integrais que faltam para a gente conseguir calcular a área que queremos. Então, é isso, galera do Khan. Até o próximo vídeo.